O Sudão do Sul enviado à ONU para a prevenção de genocídio, a dama de Angra ver que a nação corre o risco de cair em situação de genocídio. Nigéria evite colocado na mídia social, líder do Boko Haram, Abubacar Chacal, reage à vitória eleitoral de Donald Trump nos Estados Unidos e promete continuarmos ataques. A Congo Democrática, após conversações para evitar crise política, o primeiro-ministro Agustin Matata Ponio, demite-se para abrir caminho a que seja uma figura da oposição intestada para aquele cargo. A República Centro-Africana, Papa Francisco, que é sinal de esperança com cristãos e mufumanos, é de gerar a sua decisão de levar a cardeal o arcebista de Bangui, visto como um passo para pôr cobre à violência insectária no país. Grécia e uma dezena de bimotores dos anos 20 e 30 iniciam uma corrida de um mês desde a Grécia à África do Sul. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL